Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. 27 de... ou, perdão, 28 de setembro. Estamos aqui em Foz do Iguaçu, onde vamos amanhã fazer a quarta maratona, né? Minha quarta maratona. Mas, como de costume, eu estou aqui para falar da minha maratona anterior, do ano passado, que foi na cidade de Natal, maratona da cidade do Natal, né? Que foi bastante massa, né? Dificuldades. Eu fui de ônibus, já que eu moro em Fortaleza, eu fui de ônibus para lá e, durante a dormida da noite, o ônibus passou num buraco, deu um jeito na minha coluna que eu fiquei travado e dali eu não mexia. E eu... passou um filme pela cabeça, perguntando como é que eu vou fazer essa corrida. Mas foi indo, foi indo, passou. Depois apareceu uma dor na região posterior da coxa. E é assim, sempre nas nossas corridas aparecem essas coisas, né? Para desafiar mais a gente. No dia da corrida, muita chuva, muita chuva torrencial, do começo ao fim. E o pessoal, para quem conhece Natal, saiu ali perto do choque, ali não sei o nome. Foi até lá, via costeira e depois a gente pegou um vento, ali na chuva, um vento muito forte, muito, muito mesmo. Mas, diante de todas as dificuldades, tinha uma galera lá de Fortaleza que foi também para lá e a gente se encontrou, várias pessoas, entre eles estava o Glitzon, o Glitzon, veja aí, o meu coelho, um monstro que foi determinado para fazer sub-4, né? Abaixo de 4 horas a maratona. E aí eu disse, então eu vou colar em você. E eu fiquei colado nesse homem. E a gente tinha determinado um pace, mas... Aí eu disse, mas vamos baixar um pouquinho, a gente correndo, toda hora eu colado nele direto, direto, direto. Eu, mas baixa um pouquinho e tal, e ele nem me escutava. Toma em gás, toma em gás, toma em gás. E eu ficava atrás dele, cutucando, aí baixa, baixa, vamos baixar um pouquinho e tal. Quer dizer, subir, né? Subiu um pouco o pace. E ele, nem aí, nem to you. Mas simbora. E vamos, foi simbora. Quando chegou no final da, quase no final da corrida, eu não consegui acompanhar o ritmo. Ele estava muito forte, o cara estava determinado mesmo. Ele se distanciou. E eu consegui chegar, lógico, depois. E consegui 3 minutos, 3 horas e 53 minutos. Foi um táctico, meu recorde pessoal. Minha intenção também era fazer sub-4. Se não fosse ele, eu não tinha conseguido. Então, foi fantástico. Muito massa, muito massa mesmo. Certo? E hoje, estou aqui em Foz do Iguaçu, para fazer a quarta maratona, que eu já falei. Já peguei o kit hoje mesmo. A blusinha aqui, ó. Sesc. Opa, caiu. Opa, obrigado, Chefe. Obrigadão. Maratona Sesc. Internacional. Certo? E veio o kit com essa bolsinha muito legal, bonitinha. Mas também só veio isso. A bolsa e a blusa. Pelo amor de Deus. Mas, show de bola. Pelo jeito, uma corrida bem organizada. Veio de uma lesão no pé. Na realidade, eu só comecei meus treinos dois meses antes, porque eu passei um mês de julho com a lesão. Eu fiz um ultrassom, deu uma tendinopatia no tendão posterior, tibial posterior. E é isso aí. Sempre tem dificuldade, tem que ter, né? Então, vamos ver o que vai dar. Valeu? Queria passar, só compartilhar esse momento, como de costume. Valeu? Forte abraço. Vamos pra cima.